Bom dia, boa tarde a todos, firme em nosso Salvador Jesus Cristo, mas seja bem-vindo em mais um vídeo. Vamos agradecer a Deus por livrar-nos de todo o mal, de todo o perigo. Que Deus venha estar presente na vida de cada um de vocês aí. Agradecer os inscritos em forma geral. Mais uma vez, aqui no Rio Viraí. Vamos ver o que vai sair para nós aqui. É, Chepetel, nós trouxe a linha do outro vídeo. E nós ainda vamos fritar ela. Já está temperada já. Está no jeito. Vai pegar quantos peixe hoje, Chepetel? Quatro. Quatro. É Patrícia? Três. Três. É isso aí. Acompanha nós aí. Deus no comando. Vamos ver o que que sai para nós aqui. Acompanha aí pessoal. Várias de traíra já está ali no jeito. Munilete. Estou com uma varinha aqui de piau aqui também ó. Vamos ver se... Opa. Já tinha um puxando aqui ó. Se eu pego bruto. Daqui a pouco acompanha nós aí. Acompanha aí. Daqui a pouco são os brutos para nós aí. A piapara do outro vídeo está ali no jeito. Na marmita. Daqui a pouco nós vamos apanhar na banha né Chepetel. Para ver como é que fica. É isso aí. Acompanha nós aí. E aí pessoal. Já estão acelerando o fogo aqui ó. Vamos voltar na água ali. Por enquanto está meio parado. Mas já já as bitelas aparecem. É só fazer um pouco para ele esquentar aqui. O Chepetel está ali ó. Com a varinha ali ó. Está puxando Chepetel? Está. Aí ó. Olha as ideias aí ó. Isso aqui é um escorredor de... Ele põe a varinha em cima para escorrer ó. Nós não tinha trazido ele da outra vez. Isso aqui quebra um gás em. Pode apanhar o frigideiro em cima. Fica sarado no jeito. Acompanha nós aí. Está puxando? Está puxando? Olha. Esse é Piau. Cuidado para nós juntar. Deu uma vez do lado. Deu uma vez do lado. Acabou. Ah. Não acredito. Mais volta. Ei pessoal. Já. Já puxou um broto ali ó. Ó. Acabou. Quantas já puxando né? Está fritando. 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 Aí. Aí. Ó. Tá bom. Ó. Acompanha aí. Aí ó. Tirar o broto aqui né. Sopetel. É. Aí. Aí. Essa piapada. Tava gordo hein. Olha ó. Deu uma marmita cheia. Tá ficando bom. Tá. O Piau já está encostando por aí. Estraída até o veaca. Aí. A primeira fritada já está pronta aqui ó. É. Vamos pôr mais. Vamos pôr o limão aí né Sopetel. Aí ó. Ficou bom demais da conta. Ficou bom demais da conta. Aí está bom. Vem para comer. Vai querer Patrícia? Uhum. Vem. En repos. Vem para comer patrícia. En repos. Vem para comer. Mas... Vem para comer. Pobod. Vem para comer. no capricho né xaveteu tem mais ainda o limão da segunda fritada fritando mais aqui, já para e rendeu tem mais ainda aqui acompanha nós aí o mulete já puxou umas duas ou três vezes aqui escapou mas já já os brutos aparecem aí e aí ficou bom meu filho ai como é top chega tem que ter uma banha ai ta no jeito ta pronto aqui acompanha nós aí vamos pescar vamos ver se tem uma traíra aqui para nós acompanha aí já 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 saiu uma bitela aí para nós olha olha lugar bom aqui aqui ó opa escapou a mitela aqui ó opa 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 aí ó aí o primeiro bruto do dia aí o bagre bruto aí aparecendo começou bem primeiro bitela do dia vamos pegar mais aí quantos quilos quantos quilos aqui deve ser lutador essa câmera pega bem aqui ó tá vendo aí ó chique no último bitela deixou o piau encostar na linha no anzol bruto tem bastante piranha tirando a isca cortou a linha já é isso aí tamo aí na tentativa acompanha nós só o tal bitela ali ó vamos pegar mais é isso aí pessoal graças a deus foi boa pescaria aí ó hoje o cialtava veaco escapou e muita muita piranha tirando a isca muita piranha tirando a isca e ficou pra próxima os bruto aí e as traíra também tão veaca é isso aí deus no comando até o próximo vídeo fique todo com deus não esqueça de compartilhar se inscrever assistiu o vídeo até o fim aperta no joinha isso aperta no joinha xepetel xepetel ficou pra próxima de novo da patrícia isso aí faz parte deus no comando até o próximo vídeo e aí tchau xe 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 x E aí